Não coloque nenhuma parte do corpo para fora do bonde durante o passeio. Nosso ponto de partida é a antiga estação ferroviária que pertenceu à primeira estrada de ferro de São Paulo, construída pelos ingleses por iniciativa do Esconde de Mauá e inaugurada em fevereiro de 1867. A esquerda estão os primeiros 260 metros do Car de Pedra do Porto, construído pela companhia Dota de Santos, empresa privada que receberam concessão ainda do governo imperial para construir, administrar e operar o nosso porto por 90 anos. Este trecho foi inaugurado em 1892. Aqui planeja-se a instalação de um contexto turístico, cultural, náutico e empresarial. À direita, há antigos armazéns de café readaptados com novas funções, antiquário, espaço para eventos particulares, agências marítimas, reflexo dos esforços de revitalização para o nosso centro histórico. Na próxima esquina, a Casa Amarela é a casa desilusão mais antiga. A cidade é preservada em Santos, de 1818. Em seguida, podemos observar a imponente lateral do Palácio da Antiga Bolsa Oficial de Café. Este edifício foi erguido em apenas dois anos, inaugurado na comemoração do Centenário da Independência do Brasil, em 7 de setembro de 1922. Desde 1998, abriga o Museu do Café. A Casa Amarela é a casa desilusão mais antiga. A Casa Amarela é a casa desilusão mais antiga, uma das associações com nacional, intero local, powder, e de 230 00522. O estado de São Paulo foi fundado em 1870. Na esquina seguinte está a antiga inspetoria dos imigrantes, de 1906. Desde o final do século XIX, desembarcavam no porto imigrantes de todos os continentes, em busca de novas oportunidades, oferecidas pelo desenvolvimento da produção, beneficiamento, comércio e exportação de café no estado de São Paulo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estamos nos aproximando da Praça Barão do Lubrã, grande deputador do café no exterior. E tem ali um momento no centro homenageando Cândido Gafri e Eduardo Pimli, fundadores da Companhia Docas e Santos, que administrou nosso porto por 90 anos. Na parte de baixo, vemos referências à navegação, ao comércio e aos estivadores, carregando sacas de café nas costas. Em frente à praça, tem um monumento em tamanho real de José Bonifácio de Andrade Silva, que ganhou o apelido de Bonicel, pois tem esse objetivo, com suporte para smartphones na mão esquerda. Além de patriarca de dependência, ele também foi um grande mineralogista. A descoberta de uma de suas pedras deu origem ao lítio, usado na bateria dos celulares. O monumento está em frente ao Panteão dos Andradas, onde estão os restos mortais do nosso patriarca e seus irmãos. O Panteão dos Andradas está instalado em uma parte do antigo Convento do Carmo, cedida pelos carmelitas à cidade. Em seguida, está o antigo Conjunto do Carmo, composto de um santuário e pela Igreja da Venerável Ordem Terceira, com a Torre Cineira ao meio, solução criativa do Barroco Paulista, na época em que São Paulo ainda era uma província pobre. O Panteão dos Andradas 1929, na comemoração do centenário da elevação de Santos à categoria de cidade. Esse palácio foi construído em apenas dois anos, no tempo alto do café. Ao lado, vemos o palácio da empresa brasileira de correios e teléficos, presente da Companhia de Obras de Santos, para a nossa cidade datada de 1924. O que servem a espiritualidade do benefício da prefeitura, com duas estátuas à entrada. Ambas representam deuses romanos. De um lado, Mineta, deusa da sabedoria e das artes. Do outro lado, está Mercúrio, deus do comércio. O quinto andar tem uma bela vista e possui cafeteria para o público em geral. O prédio pode ser visitado com inscrição prévia no site www.turismosantos.com.br. Vejam a prática de fome de Mauá de fenómeno, na feira, e grande empreendedor no meu evangelista de Sousa, e diz fome de Mauá. Deportada pela introdução no Brasil de estratos de ferro, estareiros, iluminação, casas bancárias, entre outras modernidades. Nesta praça está o marco de Hermes Santos, aquele monumento preto no jardim, perto dos pontos de ônibus. No mesmo canteio, há uma árvore, que é um exemplar de pau da vida. Aqui na praça, está em seu memorial de Zé Bonifá, um espaço político e interativo, que permite aos habitantes uma imensão tecnológica sobre a vida e a história do patriarca. Zé Bonifá, uma árvore, que é uma árvore, que é uma árvore. Zé Bonifá, uma árvore, que é uma árvore, que é uma árvore. Passamos agora pela Praça Rui Barbosa. Ao centro está um monumento em homenagem ao padre Bartolomeu Lourenço de Gusmão, outro santista ilustre, conhecido como Padre Voador. Repare que por trás da figura do padre está um balão. Foi ele que inventou o balão de ar quente. Em frente à praça está a igreja de Nossa Senhora do Rosário, oriunda de uma capela do século XVIII, que pertenceu à Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Agora vamos passar pela Rua do Comércio, uma região que já foi conhecida como a maior praça cafeíra do mundo, onde se concentram até hoje exportadoras, classificadores e corretores do café. À direita temos o boulevard e a entrada principal do Museu do Café, que também possui cafeteria, onde poderão experimentar bebidas e receitas à base de café. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A direita foi a casa que foi planejada de 1860, que pertenceu a um comerciante português, o comidador Manuel Joaquim Ferreira Neto, que tinha sua residência no Agar de Cima e seu comércio no térreo, como era o costume na época. Sua fachada é revestida de azulejos portugueses em alto relevo e pintados à mão. Foi uma das primeiras desapropriações e restaurações do nosso centro histórico, no início dos anos 90, já com o espírito de preservação do patrimônio. É um espaço cultural administrado pela Fundação Arquivo Memória de Santos. Santos é cenário para gravações de diversos segmentos da indústria audiovisual. Várias produções foram filmadas aqui no centro histórico. Essas são as gravações pelas quais Santos é reconhecida por uma vez como cidade criativa de cinema, desde 2015. A construção é uma das mais armônicas do estilo barroco paulista. O santuário está sob os cuidados dos frades seducanos, do Instituto Missionário Servos do Senhor, e é uma das igrejas que tem visitas monitoradas pelos vovôs-sabe-tudo. A construção é um grande programa de valorização da construção urbana. A direita estão os fargalãs do balão, construídos no século XIX. Já foram câmara municipal, prefeitura, hotel, hoje abrigam o Museu Pelé. No andar térreo da estação, à nossa esquerda, funciona o restaurante escola Estação Misturro, uma parteria da Universidade Católica que estão com a prefeitura. Saindo a mais sobre os equipamentos turísticos de Santos, acessando o site www.santos.com.br e nossas redes sociais. Compartilhe também suas imagens de passeio com a hashtag www.com.centos. Em nome da equipe, agradecemos a presença de todos. Esperamos que tenham gostado do nosso passeio. Muito obrigado e voltem sempre.